Olá pessoal, e aí, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio, do canal Flávio Arca Educador e hoje eu estou aqui num bairro do Cabo de Santo Agostinho chamado Jussarau que fica mais ou menos 60 quilômetros da cidade do Cabo de Santo Agostinho e de Recife, acredito que aproximadamente 100 quilômetros. E hoje eu estou aqui para mostrar o que é que tem nesse bairro porque tem muitas paisagens, muitas coisas interessantes, olha aqui. Então hoje eu estou trabalhando, fazendo esse vídeo nesse bairro. Aproveitando, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, se possível, deixasse também um like de vocês e ativasse o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu quiser. Eu vim aqui também fazer um trabalho com as crianças, sobre o herói da comunidade, que é o bairro de Jussarau, dentro do meu próprio trabalho. E é isso aí, gente. Essa é a matriz, né? Essa é a igreja matriz, meu santuário é... Eu quero ver se é benita a pedra da pimenta. Certo. A pedra da pimenta, todo mundo fala, né? É. Vocês moram aqui mesmo? Sim. Faz tempo? Faz. Eu acho que faz mais de 30 anos que eu moro aqui no Sanão. Achei que tem 4 anos. E agora é distante, não é? É. E tudo que vocês têm, porque é 1,60 km para o Cabo de Santo Agostinho, aí vocês fazem tudo em Vitória, né? Tudo em Vitória, o que é mais perto. Não, 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 não. Música Olha só gente que lugar maravilhoso Vou sim Olha aqui Vou ali a pedra da pimenta Muito bem aqui Opa até o cachorro agora Subindo para a pedra da pimenta Aqui em Jussarau A paisagem A paisagem daqui Subindo a pedra da pimenta Um monumento É muito falado Eu acho que ele quer ir para a pedra da pimenta É por onde? Eu acho que é no caminho Vamos ele não morre não Vamos Ele não vem não Vamos E aqui é Que negócio é esse? Que brabeza é essa? Deixa a gente subir para as pedras da pimenta Estranho, tá vendo? Poxa gente aqui Tem uma antena ali Não sei se tem televisão Ou de rádio Poxa é alto para caramba E o sombrio Não vem não É ele deixar sua amiguinha Foi Se fosse pegar o cachorro Com a sombria Tem a mão de dor Poxa Olha só Tá vendo Elza como é É muito alto É alto E o sombrio Estou cansado E agora é uma trilha Muito bom Muito bom Tem uma casa ali Estou vendo demais A pedra Não vai chegar no topo A cigarra está cantando Cansaram? Não foi? Aqui, acho que chegamos Tem umas antenas aqui Vem aqui em Jussarau E não subir Nessa famosa pedra da pimenta É mesmo que não vem Vamos, olha Muito legal Aqui, olha Muito bom Poxa Eu moro aqui Já vim muito aqui no bairro de Jussarau Eu Já vim aqui várias vezes no bairro Mas eu nunca subi até aqui Não conhecia não Aqui não A pedra não E realmente é alto Viu? Nossa É aqui É aqui Realmente Poxa Dá para ver Recife Recife? É Eita É Muito distante É distante Aqui É alto Tem um engenho que eu nasci Era a riba da pedra E fica bem pertinho Olha para aqui a visão Gente Olha só Quantos metros aqui na galinha do mar? Eu não sei isso Eu vou pesquisar Para ver quantos metros, né? É bom também Olha Eu vou aproximar É bonito É bonito realmente É Each time É Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto